E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto E40. A dica é sobre como você usar o gerenciador de arquivos padrão desse celular. Como assim? Ele tem um gerenciador de arquivos que não é da Motorola e sim da Google. É o Files. Então existe esse gerenciador de arquivos que vem aqui no celular. Você vai encontrar ele ou aqui em uma pasta ou solto. E esse aqui é o ícone dele. Essas pastinhas e escrito Files do fabricante é a própria Google. Quando você clica no Files, você tem aqui algumas opções interessantes para gerenciar os seus arquivos. Ele mostra os itens recentes e depois vem categorias. Então se eu tenho algum download, eu já encontro facilmente por aqui. Se eu tenho imagens, eu encontro por aqui. Temos filtros de screenshots, de wallpapers e pela câmera. Então ele tem vários filtros que ajudam muito. Vídeos, não tenho, mas ele poderia mostrar se tivesse algum. Áudio, a mesma coisa. Aqui documentos e outros, se tivesse documentos. Apps, ele mostra por aqui também. E continua os filtros. Os apps grandes, ele vai trazer aqui quais são. Os apps não usados. Os apps que são jogos. Vou desmarcar e vou marcar aqui apps que são jogos. Ele vai sempre trazer para vocês esses aplicativos. Posso verificar aqui, nesses três pontinhos, algumas opções. Selecionar, compartilhar, desinstalar informações do app. Eu tenho algumas opções por aqui também. Então eu posso encontrar aplicativos. Ver o que já vieram instalados nele. Ou outros que eu mesmo instalei. Então eu tenho vários aplicativos por aqui que eu consigo checar. Desinstalar. E vendo algum que eu não quero, mas que ele fique sendo executado. Algum aplicativo que eu instalei. Eu clico aqui. E se tiver a opção desinstalar. Porque nem todos tem. Porque alguns já são do sistema. Se tiver algum escrito aqui desinstalar. Você pode já clicar por aqui mesmo. E desinstalar ele aqui. Beleza. Temos ainda também, tirando as questões de filtros. A opção principal aqui do armazenamento interno. Então eu clico nela. E eu tenho acesso ao armazenamento interno. As pastas dele aqui. Então se eu for aqui na pasta de sim. Eu tenho o Google Fotos. E câmera. Cliquei em câmera. Ele já mostra aqui as opções. Temos novamente aqui no cantinho. Três pontinhos. Eu consigo fazer várias coisas. Consigo compartilhar. Abrir com. Mover. Copiar. Renomear. Adicionar favoritos. Mover para a lixeira. Mover para a pasta segura. Excluir permanentemente. Entre outros. Vou excluir. Opa. Vou excluir permanentemente essa opção. Se eu vier aqui. Excluir. Não terá como recuperar. E eu vou em excluir. Essa outra eu vou excluir diferente. Eu vou mover para a lixeira. E deixo ela na lixeira. Que ela fica lá durante 30 dias. Depois eu escolho se eu quero recuperar. Ou se eu quero já excluir. E limpar a lixeira. E limpar a lixeira. Mas eu tenho 30 dias para poder recuperar. Se eu clico aqui para trás. Para trás. Para trás de novo. Vem aqui nos três pontinhos. Eu tenho lá em cima. Lixeira. E aí eu tenho as opções que estão na lixeira. Posso clicar aqui em restaurar. Selecionei todos os itens. Ou restauro. Ou excluo. E faço a exclução novamente. Então mais uma questão boa que tem no aplicativo. Vou voltar em armazenamento interno. Voltar em The Sim. Voltar em câmera. Temos aqui no canto de cima. Nos três pontinhos. Algumas opções. Vou ordenar. Ou adicionar pasta. Vou colocar uma pasta. E uma pasta aqui chamada controle. Por que controle? Olha o controle aqui das minhas fotos. Dos meus vídeos. Das minhas coisas. Então criar pasta. Uma pastinha chamada controle. E essas imagens aqui. Eu vou selecionar. As imagens. Uma, duas, três. Vou clicar nos três pontinhos. E quero mover. Então vou mover essas imagens. Para o armazenamento interno. Para a pasta The Sim. Para a pasta câmera. E para a pasta controle. E aí temos aqui. Mover para cá. Clico aqui. E pronto. Três imagens estão aqui fora. Três imagens já foram colocadas na pasta controle. Beleza. Temos aqui também. Como copiar. Então eu clico nela. Opa. Vou selecionar a imagem. Vou clicar aqui nos três pontinhos. E vou copiar para. Copiar para o armazenamento interno. The Sim. Câmera. Controle. E copiar para aqui. Agora significa que eu tenho essa imagem aqui. E ela também está lá. Dentro da pasta controle. Então o legal desse gerenciador de arquivos. Porque ele é bem completo. Você consegue copiar. Você consegue mover. Você consegue excluir de forma definitiva. Excluir mandando para a lixeira. E muitas outras coisas. Consigo renomear. Vou renomear. Essa aqui é uma imagem 1. Eu vou colocar aqui imagem 1. Poderia ser o nome. Viagem. Viajei para algum lugar. Coloco viagem 01. Viagem 02. Entre outras coisas. E aí eu vou organizar melhor. Então imagem 01. Ok. Olha que interessante. Renomeei. Então agora está renomeada. Essa imagem para 01. E eu consigo fazer todas essas operações. Com esse gerenciador de arquivos. Padrão. Aqui do celular Moto E40. É um recurso muito bom. Muito interessante. É bom você saber que existe. E saber utilizar. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima.